Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor, o Espírito Santo, venha conduzir os nossos pensamentos, pedimos dirigir o nosso coração para que saibamos qual seja a Tua agradável vontade para cada um de nós. Meu Pai, uma palavra, basta uma única palavra que sair da Tua boca vai vir ao encontro dos problemas que nós temos e trazer a solução deles. Então eu te peço que essa palavra seja dada para todo o Teu povo, mas que haja salvação nesta casa. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.